Olá, meu nome é Yuri e hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho que poderia ser desse jeito. É claro que você já ouviu falar em escolas e é claro que você já ouviu falar em prisões. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que o mundo não deveria ter prisões do jeito que elas são, também não deveria ter escolas do jeito que elas são. Eu não tô falando que não deveria ter nem prisão nem escola, presta atenção. Tô falando que elas poderiam ser muito diferentes do que elas são. E eu tô pensando nessa coisa porque outro dia eu tava dormindo aí, de manhã eu acordei e tal, e eu acordei com esse pensamento na cabeça. Eu acordei com o pensamento na cabeça de um mundo sem prisões, cara. Falei, nossa, um mundo sem prisões, né? Aí você até pode pensar, pô, e aí, o que ia fazer com os caras que matassem, que estuprassem, que sequestrassem? Ia deixar os caras soltos? Aí eu fui pesquisar na internet e eu descobri que existe já um movimento bem grande que fala de um mundo sem prisões. E eu também pesquisei na internet um mundo sem escolas, né? Com a Ana Tomás, que ela fala sobre a desescolarização. Ela não tá falando que é pra acabar com as escolas. Ela tá falando que aquele formato todo quadradinho de perguntas e respostas, A, B, C, D, E, e de que o professor tem a resposta pronta para a interrogação do aluno, e aquele negócio, assim, sabe, tudo cimentado, que aquilo lá pode ser diferente. A mesma coisa com as prisões. Um lugar em que o cara fica lá dentro, né, naquele formato quadradinho, deixa o cara lá dentro lá pro cara pensar um pouco no que ele fez, e depois libera o cara. O programa Mundo Sem Prisões também diz que isso daí pode ser muito diferente. Mas eu acho que eles ainda não apresentaram uma equação muito boa pra isso daí, então. Eu tive uma ideia, e eu queria compartilhar minha ideia com você a respeito desses dois mundos. O mundo sem escolas e o mundo sem prisões. Quando eu ia pra escola, era muito chato, meu. Porque a escola, há 30 anos atrás, era exatamente como ela é hoje. Aquele grupo de 50 alunos entra na sala de aula, tem o professor que blá 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 no seu ouvido, e você tem que seguir o que tá nos livros, e fazer as atividades que mandam você fazer, pra depois, quando você concluir a sua graduação lá na universidade, em que as coisas não são muito diferentes, você cai fora do mundo acadêmico, e cai dentro do mundo do work, do trabalho. E aí você vai fazer a mesma coisa que todos os outros do seu grupo fizeram. Por quê? Porque você foi condicionado a fazer aquilo daquele jeito que a escola te ensinou. O que é isso, se não uma prisão, cara? Você pode entender que a escola, do jeito que ela é, ela até apresenta um outro raciocínio, um outro modelo, um outro pensamento. Mas eu entendo isso como uma prisão, sabe? Que não tem o estigma daquela prisão onde ficam os detentos criminosos, certo? Tá, e qual foi a ideia que eu tive, cara? Eu acho assim, que todas as escolas poderiam serem escolas fazenda. O que é uma escola fazenda, cara? É onde o aluno, o indivíduo, aquele serzinho, a criança, ela é jogada ou colocada dentro daquela escola fazenda. Imagina uma fazenda mesmo, que tem gado, plantação, criação, laboratório. Pô, tem tudo, cara. E lá dentro dessa fazenda, ela terá a experiência prática das coisas, sabe? Tipo, ela vai plantar e vai colher na horta, e ela vai tirar o leite do gado, e ela vai olhar no microscópio, no laboratório, e ela vai ver astronomia, vai enxergar o céu durante a noite com o telescópio, e ela vai entender de agronomia, ciências, artes, porque ela vai pintar e vai filosofar e tal. E todas as outras coisas disponíveis que nós temos para funcionar em um ambiente aberto, em formato de fazenda, sem sala de aula, cara. Fica todo mundo solto lá, pelaquela fazenda enorme. É óbvio que com supervisão, né? Câmeras e tal. Cara, eu não preciso explicar isso porque você não é retardado, certo? Então eu acho que esse modelo aí, de escola fazenda, seria a coisa mais incrível do mundo para renovar completamente o sistema educacional brasileiro. Agora vamos falar das prisões, cara. Tipo, sabe o que eu acho? Eu acho também que deveriam existir prisões fazenda. Na realidade, já existem alguns projetos de prisão fazenda. Então, ao invés do indivíduo que cometeu o crime, independente do crime que ele tenha cometido, ele ser jogado, trancafiado dentro de uma jaula. Ao invés do cara ser jogado dentro dessa jaula, ele ser jogado dentro dessa fazenda, ser cair para dentro de uma fazenda, igual ou muito parecida ou com coisas características próximas à escola fazenda. Por quê? Porque dentro da prisão fazenda, o preso teria as mesmas oportunidades que a escola fazenda ofereceria àquelas crianças. Ele teria aula de ciência, filosofia, economia, história, geografia, português, inglês, tal. Tudo o que tivesse disponível para que ele saísse de lá um cidadão pensante. Um cara esclarecido, capaz de realmente aí contribuir para a sociedade com novas ideias, com novas atitudes. Porque, meu, é preciso considerar muita coisa antes da gente condenar o indivíduo. A sociedade, o senso comum, que não evoluiu tem 5 mil anos. Porque o que é a prisão, se não o reflexo claro de que a sociedade não evoluiu em nada, porque ela não encontrou uma solução para resolver o problema que aquele indivíduo em particular criou quando ele, por exemplo, assassinou alguém. É preciso encontrar uma solução para isso. Por que o cara assassinou alguém? Como que foi a criação dele lá na escola? Então, cara, uma coisa é consequência da outra. Então, eu acho que nós podemos, sim, pensar. Pensar sobre as escolas fazenda e pensar sobre as prisões fazenda. Duas coisas distintas, porém, duas coisas parecidas. Cara, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber novos vídeos. Dá uma força aqui para o Yuri, certo? Fui, nos vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.